Biografia de William Kelly, Capítulo 8 Um caminho para a Índia O Dr. Thomas chegou em Dover a tempo com a bagagem, agora guardada em segurança embaixo do converse. A tripulação estava ocupada com os preparativos do navio para zarpar. Os marinheiros no cordame acima desdobravam a vela principal. Os outros estavam ocupados guardando ou amarrando barris e caixas de todas as formas e tamanhos imagináveis. Por fim, o capitão gritou a ordem, zarpar. As linhas dianteiras e traseiras que haviam segurado o navio com firmeza contra o cais foram soltas. E o navio coroa da princesa Maria começou a seguir para o mar. William observou enquanto a agitação das pessoas no cais aumentava. Pela segunda vez em um mês, ele embarcava para a Índia. Só que desta vez, com a mulher e os quatro filhos que estavam em pé ao seu lado no converse. Quando o navio seguiu para o estreito de Dover, a fragata britânica Tritão esperava por eles. O Tritão fora contratado para escoltar o coroa da princesa Maria, por todo o canal da Mancha até o Golfo de Biscaia. Embora os dinamarqueses não estivessem em guerra com os franceses e, portanto, se encontrassem livres da ameaça de ataque, a verdade era que os corsários franceses às vezes se empolgavam e saqueavam qualquer navio não francês. Enquanto o Tritão navegava ao lado deles, William observava os penhascos brancos desaparecerem de vista e, com eles, o último vislumbre que ele e sua família teriam da terra natal. Em seu diário naquela noite, William escreveu, Quinta-feira, 13 de junho de 1793, A bordo do coroa da princesa Maria, este foi um dia de alegria para minha alma. Fui obrigado a retornar e pude levar toda a minha família comigo e desfrutar de todas as bênçãos de Deus. William passou os dias seguintes com os três filhos mais velhos, Félix, William Jr. e Peter. Eles exploraram o convés de cima a baixo, verificando o que estava armazenado no porão da embarcação e subindo em torno do cordame, tomando cuidado para não escorregar ou subir muito alto. Eles olhavam pela lateral do navio, enquanto William explicava como os cascos dos navios mais modernos, como a coroa da princesa Maria, tinham um lençol de cobre sobre as tábuas de madeira. Isso significava que os navios poderiam ir muito mais rápido, chegando até a Índia e voltando em 12 meses. Para William e os meninos, a viagem foi uma grande aventura, mas não para Dolly e Kit. Na semana anterior, elas estavam alegremente se adaptando à vida juntas em sua aldeia natal, a menos de um quilômetro e meio de onde nasceram. Agora elas estavam em um navio ondulando, para cima e para baixo, no oceano aberto, e longe da segurança de sua casa. Dolly nem gostava de subir no convés. A vastidão do oceano sem um pedaço de terra vista assustava, e o som da tripulação conversando em dinamarquês e norueguês a lembrava que ela estava deixando o idioma inglês para trás também. Além de Dolly Kit, havia outra mulher a bordo, que ficava alojada e comia com a tripulação. Ela foi a primeira pessoa negra que Dolly já vira, e a visão dos olhos brancos brilhantes da mulher chamavam a sua atenção. O capitão Christmas, um inglês que havia assumido a cidadania dinamarquesa, era muito gentil. Embora os missionários não tivessem pago tanto quanto os outros quatro passageiros a bordo, dois franceses e dois ingleses, o capitão fez o melhor que pôde para tornar a viagem confortável para William e sua família. Ele lhes deu a maior cabine, com janela para o sul e paredes laterais de papel. O capitão até os convidou para comer à sua mesa, onde todas as noites, nas primeiras semanas da viagem, eles se banqueteavam em jantares de três pratos, que incluíam pelo menos dois tipos de carne e uma grande sobremesa. Eles estavam comendo melhor que o restante da sua existência. Em vez de enfraquecerem no mar, como Dolly temia, a família ficava mais forte a cada dia. O pequeno Jabes ficou tão gordo que seu pai começou a chamá-lo de homem forte. Quando o navio atravessou o Golfo de Biscaya em segurança e se dirigiu para o Oceano Atlântico, a vida de William no mar entrou em uma rotina. William realizava uma reunião de oração em sua cabine todas as manhãs e todas as noites também, ficando com grande parte do resto de seu dia livre para aprender a língua bengali. Embora o Dr. Thomas não soubesse todos os detalhes do idioma, ele compartilhava da paixão de William de ver a Bíblia escrita nas várias línguas indianas. Os dois homens trabalhavam juntos traduzindo o livro de Gênesis para o bengali. O conhecimento de William de hebraico era de grande ajuda no processo. No tempo livre, William fazia anotações dos 100 livros e revistas britânicas que trouxera consigo. Quando o navio se aproximou do Equador, os dias ficaram cada vez mais quentes. Por conta disso, William tomou uma decisão pessoal. Ele estava deixando a Inglaterra para trás e começando uma nova vida em um país estrangeiro. E não importava o que acontecesse, ele não começaria essa nova vida usando sua peruca quente, além de ser muito áspera. Era hora da peruca partir. Certa manhã, antes de o resto da família se levantar, William subiu as escadas até o convés de polpa e atirou a peruca no oceano atlântico. Como foi bom se livrar dela. A brisa soprou suavemente sobre a cabeça careca de William. Quando o doutor Thomas subiu ao convés e viu William, riu de alívio. Ele disse, O senhor Wilson, o fabricante da peruca, é um excelente cristão, mas é um dos piores peruqueiros que já nasceu. Os dois homens riram com entusiasmo. Além de passar o tempo com sua família e com o doutor Thomas, William se tornou muito amigo do capitão Christmas, um homem bem educado que adorava mostrar a William como traçava o rumo para a Índia. William se interessara por navegação, desde que leira sobre como o capitão Cook usara um cronômetro de Harrison para traçar a latitude. William observava enquanto o capitão usava o cestante para fazer a leitura das estrelas à noite e do sol durante o dia. Assim, a partir das leituras, o capitão Christmas mostrava como ele calculava a posição do navio no grande mapa colocado sobre a mesa no canto de sua cabine. O curso que o capitão havia traçado para o coroa da Princesa Maria os levaria pela costa noroeste da África, até pegarem os ventos alíseos do noroeste. Eles usariam esses ventos para atravessar o Oceano Atlântico quase até a América do Sul. Quando chegassem à Ilha da Trindade, perto da costa do Rio de Janeiro, no Brasil, eles pegariam os ventos do sudeste, que os levariam pelo Atlântico Sul, passando pela pequena ilha de Tristão da Cunha, o ponto mais ao sul da viagem, e depois para leste, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na ponta do sul da África, e para o Oceano Índico. Lá o navio pegaria de novo os ventos do sudeste, o que os empurraria até a linha do Equador, não muito longe da costa das Índias Ocidentais Holandesas, hoje Indonésia. Lá os ventos das monções do noroeste, encheriam as velas e os conduziriam até a Baía de Bengala, e para Calcutá, que ficava no extremo norte da Baía. Se tudo corresse conforme o planejado, a jornada completa deveria levar cerca de cinco meses. No entanto, os ventos eram sazonais, e se chegassem tarde demais para pegar um vento de comércio, teriam que esperar seis meses até os ventos voltarem a assoprar na direção certa. No Cabo da Boa Esperança, o navio estava programado para atracar por vários dias na cidade do Cabo. Ao se aproximarem do local, William e o Dr. Thomas se ocuparam em escrever cartas para o correio, quando chegassem ao porto. No entanto, o Capitão Krishma estava ficando ansioso. Os ventos não estavam tão fortes como costumavam ser, e o tempo estava se esgotando. Eles precisavam atravessar a Baía de Bengala antes do fim da temporada das monções. No início de outubro. Por causa disso, o navio não entrou na cidade do Cabo, mas seguiu direto para o Oceano Índico. William guardou as cartas para seu pai e para o Comitê da Sociedade Missionária de volta na bolsa. Ele só poderia enviá-las quando chegassem à Índia. Dolly não ficou muito feliz com a situação. Ninguém havia lhe dito que ela ficaria a bordo do navio por cinco meses, sem ao menos sentir terra debaixo de seus pés uma única vez. Contudo, eles não pararam na cidade do Cabo, porque se Dolly e Kelly soubessem o que estava por vir, ela teria insistido em ficar para trás. Tudo estava indo bem, até que William foi chamado para realizar um serviço fúnebre no mar. A outra mulher que viajava no navio adoecera e morrera. Ela foi enterrada no mar, ao largo do Cabo da Boa Esperança. A morte e o funeral deixaram Dolly ainda mais nervosa. Dolly tentou não pensar nos perigos envolvidos no que a família estava fazendo. Contudo, a morte fez todos os seus medos retornarem. Dolly agarrou-se às crianças e quase não as deixava sair da cabine. Ela passava os dias sentada na cabine, de costas para a vigia. Então, nas primeiras horas da manhã de 26 de agosto, o coroa da Princesa Maria se deparou com uma violenta tempestade. Ondas de 15 metros de altura batiam em torno do pequeno navio, jogando-o para um lado e para o outro. Cada tábua no casco gemia e rangia. William foi acordado com o grito de um dos garotos, sendo jogado do beliche pelo navio que batia de lá para cá. Ele pulou da cama tentando se equilibrar da melhor forma possível. Encontrou William Júnior tremendo e ainda caído no chão. William o ajudou a voltar para o beliche. Dolly já estava acordada e apertando Jarvis com força. Ela chorava baixinho e William colocou o braço ao redor dela para confortá-la, quando ele tropeçou de volta para a cama. Logo, a porta da cabine se abriu com um estrondo. Kit cambaleou para dentro da cabine. Seu rosto estava branco como cera e ela tremia quando subiu na cama. William tentava confortá-las enquanto ouviam as ondas estrondosas quebrando contra o navio. Acima de todo o barulho, eles ouviam o Capitão Christmas no convés gritando freneticamente ordens à tripulação. William estava se perguntando o que ele deveria fazer quando o Dr. Thomas apareceu na porta. Dr. Thomas apoiou os braços e as pernas no batente da porta, enquanto o navio sacudia de forma violenta. Parece ruim. Ele gritou contra o som das ondas quebrando. Os mastros principais e os dianteiros foram levados pelo mar. William instruiu sua família. Fiquem nos beliches. Vou ver se eles precisam de ajuda. Ele vestiu a camisa e as calças e partiu para a escuridão com o Dr. Thomas. A tempestade durou dois dias, durante os quais William e Thomas tomaram a decisão de ajudar a tripulação a garantir que as coisas guardadas no convés permanecessem amarradas, cortando pedaços de cabos e cordas soltas que haviam sido arrebentados. E que agora balançavam de forma ameaçadora com o vento feroz. Então, tão depressa quanto a tempestade chegou, ela se foi. Mas antes, as velas foram trituradas e dois ou três mastros foram quebrados. Foram necessários dez dias de trabalho febril para montar um mastro de júri onde o mastro principal estivera. E remendar as velas rasgadas o suficiente para fazer o coroa da Princesa Maria retornar à rota. Embora ninguém tenha sido morto durante a tempestade, vários dias depois, o carpinteiro do navio morreu. Mais uma vez, William precisou realizar um funeral no mar. Além de se preocupar com a própria situação, William pensava em todos os continentes e ilhas pelos quais passaram na viagem. Ele se perguntava quantas pessoas nesses lugares nunca ouviriam a mensagem do Evangelho. William colocou seus pensamentos em uma carta para o Comitê da Sociedade Missionária. Espero que a sociedade continue e aumente, e que as multidões de pagãos no mundo possam ouvir a gloriosa palavra da verdade. A África fica apenas a uma pequena distância da Inglaterra, Madagascar um pouco mais longe, a América do Sul e todas as numerosas e grandes ilhas dos mares indianos e chinês. Espero que não sejam ignoradas. Um grande campo se abre por todos os lados, e milhões de pagãos que perecem atormentados neste lado pela idolatria, superstição e ignorância, estão expostas às misérias eternas no mundo por vir, e estão implorando por ajuda. Enquanto se dirigiam ao Oceano Índico, a situação a bordo do coroa da Princesa Maria se tornava mais desesperada a cada dia que passava. Não havia mais carne ou pudim para o jantar, nem mesmo na mesa do capitão. O intendente havia guardado comida e água suficientes apenas para ir de Dove à cidade do Cabo, onde normalmente teriam comprado mais comidas. Contudo, como não pararam na cidade do Cabo, o intendente foi forçado a racionar pouca comida restante. Eles foram abençoados por algumas pancadas de chuva ao longo do caminho, e a água que caía no navio ele coletava com cuidado e armazenava em barris no convés. Por fim, em outubro, o pequeno navio dinamarquês, orgulhosamente exibindo sua bandeira vermelha com uma cruz branca, navegou para dentro da Baía de Bengala. Eles estavam agora a apenas 320 quilômetros do destino. No entanto, o capitão Krishman estava preocupado, e ele estava certo em se preocupar. Os últimos ventos das moções tinham ido e vindo. Agora o vento e a corrente estavam contra eles fluindo do norte. Seria um trabalho lento e tedioso ir para o norte em direção ao seu destino. Um veleiro não pode navegar diretamente em um vento contrário. Precisa zigue-zaguear, ou bordejar como é chamado, para frente e para trás no vento, avançando com lentidão na direção do vento contrário. William, que estava interessado em todo o processo de navegação e movimentação dos navios, passou muitas horas debruçado sobre o mapa com o capitão Krishman, traçando o seu progresso. Ele escreveu sobre o que aprendeu em seu diário. Um navio navega dentro de seis pontos de vento, isto é, se o vento soprar do norte, um navio navegará leste e sudoeste em uma direção, e oeste e noroeste na outra. Se o nosso curso for o norte, devemos, portanto, ir leste e nordeste de uma forma considerável, então no oeste e noroeste. E se o vento mudar um ponto, a vantagem é imediatamente aproveitada. Às vezes, apesar de tudo o que podemos fazer, acabamos voltando, não seguindo adiante. Por fim, em 9 de novembro de 1793, um mês inteiro depois de entrar na Baía de Bengala, o coroa da Princesa Maria ancorou na foz do rio Ugly, esperando que um piloto subisse a bordo e guiasse o navio rio acima até Calcutá, e mais além, até Sarampu. Na cabeça de Baía de Bengala, dois rios poderosos, o Ganges e os Brahmaputra, se abriam para formar um grande delta, que corriam desde a confluência desses dois grandes rios até o mar. Enquanto o navio balançava ancorado, muitas perguntas passavam pela mente de William. Onde eles deveriam começar o trabalho missionário? Onde todos eles viveriam? E o que a Companhia das Índias Orientais faria quando descobrisse que dois ingleses estavam preparando para os indianos? William lera que havia apenas 1,5 mil ingleses em toda a Índia na época, e a maioria deles trabalhava para a Companhia das Índias Orientais. Como eles poderiam esperar passar despercebidos por muito tempo? Nenhuma dessas perguntas, no entanto, era tão importante quanto a questão sombria sobre a qual William nem queria pensar. Mas sabia que deveria fazer, como eles iriam passar pelos funcionários da Companhia das Índias Orientais a caminho de Serampu? E se eles fossem descobertos subindo o rio, talvez nem lhes fosse permitido pisar na Índia, muito menos pregar lá. William espiou por cima do costado do navio até a água do rio Amarelo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel. De alguma forma ele tinha que encontrar uma maneira de contornar o que estava escrito naquele papel. Amém.